E aí galera, beleza? Megazone aqui para mais um vídeo para vocês e hoje temos um vídeo diferente porque vai ser um vídeo de Minecraft, mas vai ser mais um vídeo de avisos para vocês, né? Aí na verdade eu tinha gerado um mundo novo, acabei de gerar um mundo, aquele mundo super reto, criativo e olha só, eu spawnei em uma vila, eu spawnei bem aqui onde eu estava, eu comecei o vídeo no meu spawn e eu não sabia que geravam vilas nesse mundo super retos, criativo Então, olha lá, para vocês aí, uma vila, está meio lagado porque está gerando o mundo, acabei de gerar, mas olha isso, uma vila no modo super flat, criativo Estranho, porém interessante, gostei Daorinha mesmo Então é o seguinte, eu, na verdade eu estou fazendo esse vídeo só para dar um aviso maroto, uns avisos marotos para vocês É que, ai caramba, eu preciso diminuir esse fogo porque está difícil a coisa aqui Tá tudo, tudo certo, certo Então, na verdade eu estou precisando falar com vocês alguns avisos Bom, o primeiro é, sobre o sorteio do FromDust Deu uma certa polêmica por causa do esquema que eu tinha feito lá de tentar ser justo com os injustos Ai a galera acabou não gostando E ai eu fiquei meio assim e tal E o maluco que ganhou realmente, ele não me respondeu Então, eu, tipo, resolvi ressortear o negócio, mas essa vez vai ser para os meus followers do Twitter Então, algum dia da semana aí, eu acho que esse vídeo deve estar indo no domingo ao ar, mas algum dia da semana que vem aí pela frente Eu vou estar sorteando, então, de uma vez o FromDust para gerar o do Twitter Então, se você me segue no Twitter, você vai poder ganhar o FromDust por causa que o cara não respondeu Então, eu vou aproveitar que ele não respondeu para não pegar o cara que tinha espumado nos comments Que daí a galera não ia gostar muito disso que eu faria Eu vou acabar fazendo isso daí, tá Agora, outra coisa Uma coisa que eu sou cobrado, assim, de vez em quando, é o Lost Minecraft, né Eu já disse para vocês aí, mas eu vou falar de novo porque não tem problema Os episódios dessa série, eu estou tentando por um por semana Mas está meio difícil, porque dá um trabalho bem grande fazer essa série E eu preciso de bastante tempo E eu preciso de inspiração também Nem sempre estou inspirado para criar a história do episódio Então, me perdoem aí se acabar demorando um pouco, atrasando às vezes Mas tem um motivo Nossa, como está lagando meu Minecraft, velho Que isso, meu jovem Será que está lagando tanto assim? Não era para lagar Bom, whatever Acaba demorando para eu poder baixar o negócio Mas na hora que eu baixar Podem ficar tranquilos Que eu vou fazer vídeo com certeza desse jogo Vários vídeos de CODE MW3 para vocês Porque agora eu sou pop, agora eu faço vídeo de COPD E esperem novidades daoras no canal Bom, outra coisa Eu estarei fazendo aí para vocês também Uma série para a galera que curtia o Detonado Playthrough de Bioshock 2 Eu acho que eu já mencionei isso no vídeo Mas eu vou mencionar para vocês de novo Que o jogo, eu perdi o save quando formatei meu PC E quando eu perco o save de um jogo assim Eu tipo, fico um pouco triste, sabe? É tipo, muito triste Então eu queria falar para vocês que Eu estarei fazendo uma série com o L.A. Noir L.A. Noir Não sei se eu falo certo o nome desse jogo Mas, whatever É um jogo bem legal, parece bem interessante E eu comprei ele na Steam Faz um tempo já E eu estou precisando fazer aí um vídeo para vocês Ele está terminando de baixar Por enquanto Então eu vou... Já acaba de baixar o jogo E aí eu faço um vídeo para vocês do L.A. Noir Porque ele é um jogo realmente bem interessante E eu vou fazer vídeos no lugar do Bioshock 2 Ele vai ser o playthrough Que eu vou fazer no lugar do Bioshock 2 Então, galera que curtiu o Bioshock 2 aí Me perdoem, mas não vai rolar mais vídeos Mas vai entrar a série de L.A. Noir no lugar Olha, achei outra vila L.A. Noir no lugar Ou não, é mesmo É mesmo É... Bom Basicamente as informações eram essas É... Eu vou dar um pause aí Eu vou tentar lembrar de alguma outra informação E aí... Qualquer coisa eu volto É... Rapidão, galera Ah, é Lembrei de outra coisa É... Esqueci de mencionar que o Call of Duty foi doado pelo Henry Jaca, né Novamente Então... Obrigado mesmo, cara O cara me deu um Call of Duty MW3, né Não sei se mencionar seu nome Mas... Bom Tá mencionado aí É... E... Eu esqueci de falar que... A gente vai ter... É... Não vai ter mais aquela série do... Craftlândia Por quê? É... Como... Muitos de vocês já sabem É... A galera que me acompanha no Twitter Principalmente Eu fui banido Do Craftlândia Premium Na verdade é assim O... O servidor 2 É... A gente tava jogando Pá, tranquilo Só que tipo... Sei lá Não era muito legal Aí quando eu resolvi jogar no Premium Pra experimentar Que era só pra Minecraft original É... Eu vi que o servidor era bem legal E... Dava menos lag até e tal Tinha umas vantagens Se jogar no Premium E... Tipo... A galera que jogava lá Não tinha assim tanto grifo Porque é o Minecraft original Né? Você não pode simplesmente Quer outra conta E entrar Então... Aí eu comecei a jogar lá Aí... É... Teve um dia que deu... Aí eu dei uma abandonada No Server 2 Eu admito Mas... Daí teve um... A gente começou a construir Uma vila lá Né? Pra galera que tinha Minecraft original A gente conversou Sobre isso só no Twitter Né? O Leo foi na verdade O fundador Daquela vila E... Aí no caso Quando a gente tava... Aí... Um dia lá tava eu Smoke e tal Aí deu um rollback Que é quando... Tipo... Volta no tempo Um certo período de tempo O servidor, né? Por algum motivo No caso É que tinha caído Repentinamente Acho que tipo Corrompeu o mapa E aí deu um rollback Que voltou 10 horas Tipo... É... Eu tinha começado a jogar As 2 horas da tarde Daquele dia O rollback Deu a noite E voltou 10 horas Ou seja Voltou pras 2 horas da tarde Bem na hora que eu entrei no servidor Então tudo que eu tinha feito Naquele dia Inteiro É... Tinha... Simplesmente sumido Aí... Como se nada tivesse existido Aí eu fiquei muito bravo E... Aí eu falei Não... Eu não vou... Não vou ficar de boa com isso Aí eu mandei lá no chat global Que o servidor era um lixo Não sei o que Não importasse quanto tempo Eu esperasse É... Pra voltar a jogar O servidor continuaria Sempre sendo uma porcaria E... Aí eu fui banido Porque eu falei O que eu pensava do servidor É o jeito Mas... Ah... Pelo menos eu não ia ficar Tipo... De boa Assim... Ah... Não sei o que Craftland e tal Se eu acho o servidor É um lixo Eu tenho jeito de reclamar E... Independente de eu ser banido Ou não Mas o que importa É que eu fui banido Então de lá É... Eu não vou falar pra vocês Vai, parem de jogar Porque eu fui banido Não, podem continuar jogando Principalmente quem tava lá Jogando no... No premium Tranquilo Eu só... Só não tô mais jogando lá É isso E o server 2 Também eu não tô muito afim De voltar lá não Por causa que... Tipo... Craftland não adianta A qualidade do servidor É uma coisa assim De louco, né De tão ruim Então eu vou... Eu dei uma parada Oficialmente Oficialmente Assim mesmo Eu parei de jogar É... E eu não tô mais jogando Craftland E quem sabe aí Eu teste depois o servidor Do Venom E tal É... Pra tentar começar Uma vida lá Mas... Sei lá Se eu achar um servidor da hora Tô pensando em... Investir no do Venom Mas como eu tô dando uma pausa No Minecraft também, né Eu... Também é outra coisa Que eu tenho pra falar Eu não sei Mas se eu voltar a jogar Em algum servidor Eu prometo que eu falo pra vocês Pra gente jogar juntos também Lá Agora O seguinte É... Eu... Como vocês podem perceber Nossa O fog no Nether É tão estranho É escuro Como vocês podem perceber Eu estou... É... Dando uma pausa No Minecraft, né Tipo O canal Não está mais Tão Minecraft Por que isso? É... Eu dei uma enjoada Pra falar a verdade Do jogo É... Tipo Eu tô dando uma pausa Assim, né No relacionamento Com o Minecraft Mas... Na real mesmo Eu dei uma cansadinha, né Bem... Isso acontece Às vezes Você cansa Do Minecraft Normal E... Eu tô... Então tô dando uma pausa Aí É... Resolvi fazer Desse daqui Por causa... Esse daqui Com fundo de Minecraft Por causa que Aviso Sempre combina Com... Fazer nada No Minecraft, né É... Mas... Bom Eu tô dando uma pausa Aí só Não tô tipo Parando oficialmente Mas eu tô dando Mas eu tô dando Apenas uma pausa E... É isso Basicamente É isso Essas foram as informações Que eu tinha Para dar pra vocês É... Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Perdão aí Se eu decepcionei Alguém com Essa... Essa história Do Craftland Aí De algumas outras coisas É... Mas... Eu espero que vocês Entendam É... E... É isso No mais É isso Vídeos novos Futuramente aí Em breve Uma série de Alien No Arc Eu vou começar Com um episódio De uma hora Eu vou tentar Gravar já direto Que vai ser um playthrough Né Eu jogo o jogo Comentando E meio que detonando Mas sem saber Como detonar Então eu vou Jogando ao vivo Aí com vocês Vai ser basicamente isso E... No mais É isso aí mesmo Tá galera Então Valeu por terem assistido Esse vídeo Se vocês gostarem Dê aquele joinha maroto Se vocês adorarem Dê um favorito maroto E... Até os próximos vídeos E novidades No canal Beleza Então é isso Valeu Até mais E... Não É... Obrigado Falou E até o próximo episódio Tchau